É, galera, a Raquel saiu, mas deixou sequelas gravíssimas e a do queimou feio a Rede Globo. Falou o que queria, galera, tudo por conta de que não foi chamada ali pro Fantástico, né, pro Caldeirão do Hulk. Isso tá rendendo muita polêmica, galera. A gente vai te contar o que ela disse. Também o Bin Laden, galera, acabou surtando, não aguentando a pressão de tá no paredão e acabou quebrando o pau ali com o Gnomos. Partiu que rachuga, né? Mas antes de a gente contar, pedindo só você que se inscreva no canal, deixa o like, não sei quem gosta de ficar por dentro dessas fofocas de famosos, tá bom? Pra dar aquela velha força pro nosso trabalho e lembrando sempre aqui a nossa versão dos fatos, pra você entender esse caldeirão de formação, assiste até o final. Gente, ontem seria pra que a Raquel fosse o Caldeirão do Hulk e ao Fantástico, como vem acontecendo toda semana com os participantes. Acabou que não foi nem pro Fantástico e nem pro Caldeirão do Hulk e o Luciano, na cara de pau, ainda disse que ela não quis ir. Acabou, gente, que a Raquel se pronunciou imediatamente nas redes sociais e detonou, gente. Meteu-lhe mesmo o cacete, como diz a história. Ela disse que ela não foi chamada pra coisa nenhuma e que só vai pro Fantástico e pro Caldeirão do Hulk quem é VIP. Como ela não era VIP, como ela não era camarote, né? Ela não foi, ela era da Pipoca, então ela tinha que se colocar no lugar dela. Mas ela ainda continuou. Mas eu estou aqui, Luciano. Se quiser me convidar, irei com certeza. Foi Beirônica. E há quem diga aí que ela afrontou, né, a Rede Globo, né, botando a cara. Ela que era dada como planta, acabou chocando aí ao revelar aí, né, a sua raiva por não ter sido chamada. O que todo mundo tá criticando é porque ela realmente não foi chamada, né, é uma coisa injusta. Se todos foram pro Caldeirão, né, então não custava chamar ela também, né, pro Domingão, né, pro Hulk, Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk não, gente. Domingão, né, com um Hulk ali. Caldeirão era do passado, agora é Domingão. E aí, gente, ela acabou, né, essa polêmica em torno disso, pegou muito mal aí pra emissora fazer isso com a moça, né, não custava nada chamar ela. Precisava chamar só Vanessa, Rodriguinho, né, Yasmin, toda essa galera realmente do camarote. Mas, enfim, a vida que segue. Vamos aqui agora pro pau que quebrou ali, né, com os gnomos, rachou, gente, o grupo. Isso mesmo, Belada acabou surtando aí por conta de estar no paredão, acabou quebrando o pau ali com Fernanda e com Giovana também. Ele que não, ele não tá sabendo lidar com a situação de paredado e surtou ali, né, com seus aliados. Ele, durante uma conversa ali com a Fernanda, ele acabou, as meninas, ele desabafando, né, ali com a Fernanda, que ela que tá pra ouvir ultimamente. Ele acabou dizendo que ele queria que ela escutasse uma história, remoendo as histórias, né, que ele comenta todo dia, toda hora, que todo mundo sabe quais são as mesmas coisas. Aí a Fernanda disse, ficou calada olhando pra Giovana e pra Lady e elas começaram a rir, mas rir muito. Ele ficou pilhadaço porque ele achou que elas estavam rindo dele. Gente, isso foi a gota d'água, desencandeou um negócio ruim no Belada e que sobrou até pra Fernanda. Ele detonou a Fernanda, que a Fernanda era, tava junto delas, tava, não queria dar atenção pra ele, tava, era rindo delas e queria saber por que que ele tava rindo delas. Sendo que ele, ela, ele tava se aproximando dela, tava gostando dela, mas ela tava, ela tinha virado uma decepção pra ele e que ele não confiava mais nela, muito menos em Giovana e Lady. Que ela, nesse momento, ele deveria, que ele já tava fora do parede. Ela disse, que é isso, para com isso, eu tô aqui pra te escutar, e você não tá, não, você tá com falsidade. Com as meninas ali, me deixando aqui de lado e surtou. Aí a Giovana foi perguntar pra ela, a Giovana, a Fernanda também disse, olha, eu não tô com paciência nem pra me ouvir, imagina pra te ouvir. E a Fernanda me perdeu as paciências e jogou logo a merda na cara dele. Ele foi, aí ela foi pra reclamar, pra Giovana, né, se ele tinha falado mal dela. Ela disse, amiga, ele tá falando mal de todo mundo, a questão dele não tá sabendo lidar com o paredão. Aí a Fernanda falou, eu não confio no Bilal, eu não confio, eu não confio de jeito nenhum. Me aproximei dele sim, gosto dele, acho uma pessoa bacana, mas não confio nele, porque ele já soltou coisas aqui que eram segredos e não deveria contar. Então, eu não consigo confiar. Aí ela disse assim, amiga, ele tá crente que ele vai sair. Aí a Leite tava perto e falou, mal sabe ele que quem vai sair sou eu e a Leite certíssimo, né, que quem vai sair, ao que tudo indica, é ela. E aí o Bilal, a gente surtando, né, ali, batendo ali mesmo, não tá sabendo, o psicológico dele tá abaladíssimo. Quem sabe tá até na hora dele sair mesmo, por conta da situação psicológica, que ele deixou uma pessoa doida. E ele tá surtadão ali com seus aliados, não tá pra brincadeira, tá até tomando é tudo. Não quer mais um papo com o Fernanda, com o Giovanna, com o Leite, tá pilhadão por causa que ela estava achando graça. E ele tá achando que elas estão achando graça, achando bobo, porque ele tá no paredão. Gente do céu, o que vocês acharam do surto aí do Bilal, hein, galera? Deixem os comentários abaixo, meus amores, até o próximo vídeo, tchau, tchau.